Lili e Beth têm homenagem à bisavó, Diana, como a avó. A segunda filha de Harry e Meghan Markle nasceu na sexta-feira, mas a informação só foi divulgada este domingo. O anúncio foi feito pelo casal num comunicado que adianta que mãe e filha estão em casa e bem. A criança nasceu no Hospital de Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia, onde vivem os pais desde que romperam com a família real britânica. Lili é a 11ª bisneta da Rainha Isabel II e 8ª na linha da sucessão, a seguir ao irmão Hachi, agora com dois anos.